Cuidar das pessoas é a missão que eu escolhi para a minha vida. Como prefeita, vou estender uma rede de proteção para as crianças e adolescentes. Afinal, o lugar delas é na escola e no seio da família. Vamos criar o programa Cidadão do Futuro, com cursos profissionalizantes para todo jovem aprendiz a partir dos 14 anos. E em parceria com o setor privado, vamos oferecer o primeiro emprego. Com o programa Criança Protegida, todas as crianças terão acesso a atividades culturais e esportivas fora do horário da escola. Goiânia será uma cidade onde crianças e adolescentes terão o direito de serem felizes. É o 13 na urna, é a Adriana Prefeita, é a delegada Adriana, que vai ser eleita, eu sei! É o 13 na urna, é a Adriana Prefeita, é a... Sou a delegada Adriana Corce e venho com coragem para mudar. Vote 13!